Mas não foi essa lavoura que a gente passou por você e a gente tava... É, ela vai quase até Porto Alegre. Então a gente passou por aqui, vamos já, viu? Não, não, por aqui não. A gente veio lá pela Junção, aqui a gente não vai passar pela Junção não. O caminho da Praia do Cassino pode ir pela Junção também. Então, aquele caminho que tinha. Que tinha aí, é. É, nós vamos pegar outro caminho. E aquele caminho da Praia do Cassino? Pra colocar os navios, né? Gás. 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 oceânica do mundo, os Moles da Barra, que adentram 4 quilômetros no Oceano Atlântico. Você pode desfrutar de um emocionante passeio de vagoneta, levadas pelo vento. Poderá também fotografar o tráfico de navios para o porto, além de realizar aquela tão sonhada pescaria junto às Pedras dos Moles. Oceano Atlântico Oceano Atlântico Qual é o problema? Será que agora está no final do dia? Não vai dançar? Pois é, era para estar tudo arrumadinho, né? Amanhã, quinta-feira, a gente vem aqui. Ah, então vai. Hoje é só para registrar para a gente, então. Estou com frio aqui na praia. Estou com frio na praia. É lindo aqui, Yasmin. Mas vem também. Muito lindo. Qual é o meu nome daqui mesmo? Tio? Tio. Meu amor, que paraíso é esse? Nós estamos direto aqui do balneário da Praia de Cassino, que está no Games Books, como a maior praia do mundo em extensão. Incrível esse lugar. Yasmin, olha ali, olha ali. Lindo, 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 lindo. Quer tirar a chinela e ficar descalço? E aí, Yasmin? Estou tirando o sapato. Vem ver se eu tirando. Só não foi de nágua porque não trouxe biquíni. Porque aqui estão sendo pouca da tarde e ainda está o sol. Mas se você estivesse de biquíni, você não ia aguentar o frio aí também, não. São sete horas da noite e está esse sol. Nós estamos na praia. Que praia linda. Praia do Cassino. As nuvens ajudam na paisagem, né? É verdade. Gente, inacreditável. São cinco prazoito. Cinco prazoito. É essa areia, gente. Olha isso. Maior praia em intenção do mundo. Praia do Cassino, direto aqui de Rio Grande, no Rio Grande. Inacreditável, gente. É incrível mesmo. Sol às oito horas. Parecendo que a gente está numa tarde. Quatro horas da tarde. Qualquer lugar. Talvez até três horas. Olha pra isso. Olha pra isso. Que lindo. Acabei de comprar meu boné. E aí, gostaram? Bom, gente. Gente, essa é a reserva do Taíba. O lugar lindo que nós passamos durante a viagem. É um lugar ruim. É um lugar ruim. Um lugar ruim. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom gente, viajar de carro cansa, viu? Nossa, mas a estrada foi linda como vocês viram E nós já chegamos aqui em Santa Vitória do Palmar Pertinho do Chuí, a penúltima cidade do Brasil E foi difícil achar o hotel, viu? Claro, né? Porto Alegre inteiro desce pra cá Nessa época do ano pra ir pro Chuí Afinal, Rio Grande do Sul tem todas as praias assim Mas nós conseguimos e já estamos descansando Mas nós vamos pro Chuí e você vai com a gente Ermenegiu Acabou que a gente volta pra amanhã assim Praia aqui do Rio Grande do Sul Pertinho do Uruguai aqui, hein? Pelo amor de Deus Qual é a primeira cidade do Uruguai, amor? Chuí Chuí? De um lado o Brasil, do outro? Tá vendo aí, gente? Então conferir já já a gente volta Pertinho do Rio Grande do Sul